Fala galera, beleza? André Silva na área, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. Hoje eu tô aqui pra fazer esse vídeo especialmente pra você que torce pro Dourado e que gosta do futebol Mato Grossense. No vídeo de hoje eu vim falar sobre o presentão que o Cuiabá está trazendo pro seu torcedor na estreia do Cuiabá no Mato Grossense, na área da Pantanal. Então vem comigo! Beleza galera, olha só, antes de começarmos esse vídeo, eu gostaria de pedir pra você se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, a sua participação ajuda demais no crescimento do nosso canal. Galera, tá chegando a hora aí do Cuiabá estrear no estadual, estrear na temporada e nós estamos aqui todos ansiosos aí pra esse dia chegar. Bom, a estreia do Cuiabá será no próximo dia 20 agora, contra o Primavera, que será a primeira rodada do Campeonato Mato Grossense de 2024. A partida acontece na Arena Pantanal e os ingressos já estão disponíveis aí pra todos os torcedores do Dourado. Qual é a novidade, hein? A novidade pra temporada é que os ingressos serão vendidos exclusivamente pelo site do FacePace. Bom, você que vai fazer o cadastro dos ingressos aí, a compra é super segura, rápida e prática. E além dos ingressos, o Cuiabá tá trazendo uma promoção gigantesca pra você, que agora você compra o ingresso e também vai poder levar uma camisa na promoção. Os ingressos custam a partir de R$10,00 no setor oeste inferior e está disponível para todos os torcedores, parte deles destinados aí para o torcedor visitante. Agora, lembrando que o acesso à Arena Pantanal é feito somente com reconhecimento facial. Os sócios precisam fazer o check-in até a meia-noite do dia 19, que é sexta-feira, e o check-in passa também aí a ser efetuado pelo site do FacePace. Agora vamos falar sobre a promoção desse ingresso, né? A promoção é um ingresso mais uma camiseta, galera, é isso mesmo, um ingresso mais uma camiseta. Não é R$10,00 não, mas o ingresso que custa R$10,00, a camiseta vai passar a custar R$49,90 no ato da compra desse ingresso. Então o torcedor recebe a camiseta Sangue Dourado retirada no stand da Dourado Store, que estará presente aí no setor oeste da Arena Pantanal no dia do jogo. Então vamos lá, você vai receber aí o ingresso e também a camiseta. Então galera, se você quer aí uma camisa do Dourado com um preço bacana, corre aí para garantir o seu ingresso. O ingresso a R$10,00 e mais a camiseta R$49,90, beleza? Galera, chegamos no final desse vídeo, então eu gostaria de pedir para você mais uma vez, se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com os seus amigos, porque a sua participação ajuda demais no crescimento do nosso canal. Vou deixar aqui alguns vídeos aqui para você continuar ligadinho em tudo que acontece no Dourado aqui para você, beleza? Deus abençoe a todos vocês e avante da olhada. Valeu! Música